No local ainda estão as marcas do acidente. Uma placa foi destruída e parte dos veículos ficaram espalhadas pelo acostamento. O acidente aconteceu bem aqui no acesso ao bairro Jardim Promissão, que fica na região norte de Anápolis. O bairro faz divisa aqui com a BR-414. E os veículos que vêm lá do centro de Anápolis precisam acessar essa espécie de trevo improvisado antes de entrarem no bairro. E foi isso que aconteceu. O veículo de passeio entrou aqui nessa parte de terra e depois tentou atravessar para o Jardim Promissão. Mas repare que lá na frente existe uma curva que acaba dificultando a visibilidade aqui do motorista. Agora mesmo é o que acontece. O motorista não tem uma boa visibilidade e acaba se arriscando. No momento em que esse veículo de passeio tomou aqui à esquerda para poder entrar no Jardim Promissão, ele acabou batendo de frente com uma caminhonete e foi lançado para atingir uma moto que estava logo atrás. Nesse acidente, dez pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado grave. Quatro pessoas estavam na caminhonete, quatro no carro e duas na moto. Todas as dez ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da cidade. Existe a suspeita de que os dois motoristas estavam embriagados. Eles se negaram a fazer o teste do bafômetro e tiveram as CNHs apreendidas. Enquanto nossa equipe estava no local, vários carros acessaram o bairro. A travessia é um risco. Muitas vezes o motorista precisa contar mesmo é com a sorte. Esta caminhonete atravessou na frente de uma carreta e quase causou outro acidente. Nós não temos um trevo aqui acessível para a gente fazer uma entrada aqui no bairro, né? Então, uma conversão bem segura, né? Então, fica bem perigoso mesmo. Então, um movimento de veículo muito grande aqui, ó. Então, fica bem complicado para a gente passar. Aqui a gente vai fazer a conversão para entrar no bairro. Fica muito difícil de acessar porque a gente não tem muita visibilidade. Jasmon explica que o Jardim Promissão já existe há 50 anos. E até hoje, um acesso adequado não foi feito. O que já foi causa de inúmeros outros acidentes. Quando eu fui presidente do bairro aqui, eu solicitei para o DENIT um trevinho aqui. Aí eles me alegaram que por causa dessa árvore aqui, que não tinha como fazer esse trevo e essa barrigura aqui. Mas, inclusive, aqui já houve muitos acidentes entraram e saíram desse bairro. Outros bairros também passam pelo mesmo problema, como o Santos Dumont e o Chácaras Colorado. Este síndico de um dos condomínios do setor reclama da dificuldade de acesso, que só tende a piorar por causa do crescimento do número de moradores. Eu creio que isso aqui, a única solução é uma duplicação completamente dessa via, pelo menos até na proximidade de Anápolis. Para a Polícia Rodoviária Federal, o perímetro urbano da BR-414 é o trecho de rodovia federal mais perigoso da região. Informação que já foi transmitida ao DENIT. Conversa com o DENIT aqui, responsável pela BR, eles têm um projeto de melhoria com a construção de trevos e também de terceiras faixas nas subidas da BR-414.